E aí pessoal, eu sou o Zack e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo E hoje pessoal, nós estamos de volta aqui no Adopt Me Porque hoje pessoal, eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito, muito, muito legal galera Exatamente, e o que que é essa coisa muito legal? Bom galera, essa coisa muito legal é nada mais nada menos que um super esconderijo secreto Que guarda pets lendários, exatamente galera Mano, isso é muito louco, é tão louco que eu vou dançar agora de tanta emoção galera Mas antes de eu estar mostrando esta super, super incrível esconderijo secreto pra vocês Eu quero dizer pra vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal E ativarem o sininho das notificações pra vocês estarem recebendo todos os vídeos aqui do canal, beleza? E pessoal, lembrando também uma coisa Tá rolando sorteio aqui no canal de 10 mil Robux ou pets lendários aqui no Roblox, beleza? No Adopt Me Então se você quiser tá ganhando esses prêmios, não esquece aí de tá deixando o like nesse vídeo Comentar o seu nick, comentar se você quer Robux ou pet lendário Mas tem que comentar em todos os vídeos galera, todos os vídeos, senão não vai, você vai perder a chance de ganhar Por exemplo, você vai ter mais chance de ganhar se você comentar em todos os vídeos que você quer ou tal prêmio, né? Então comenta em todos os vídeos porque você vai ter muita chance de ganhar Imagina você ir ganhando 10 mil Robux, galera Vai dar pra você comprar isso aqui tudo, olha, isso aqui tudo, isso aqui tudo E um piscar de olhos Então não esquece de tá participando desse sorteio Então você tem que deixar o like, se inscrever no canal Me seguir lá no Instagram que tá aí na descrição do vídeo E também comentar o seu nick e qual prêmio você quer, beleza? Então pessoal, antes disso, eu tô querendo fazer uma coisinha meio diferente hoje Vocês tão vendo aí que essa minha casa tá bem simples, né galera? Eu tô querendo mudar a minha casa Só que eu não sei qual casa que eu compro, galera E eu tô com 4 mil Bucks, né pessoal? Então mano, dá pra comprar uma casa muito, muito legal aqui Dá pra quase comprar uma mansão de Hollywood, galera Imagina eu fazendo um vídeo aí comprando essa super, super mansão incrível, né galera? Vai quem sabe aí numa próxima, né galera? Agora não vai dar pra comprar uma mansão Mas depois aí quem sabe a gente compra, né? Então por enquanto eu acho que eu vou comprar essa casa super bonita de festas aqui E eu comprei casa de festa, galera Olha que louco, mano Agora vamos lá dar umas mudanças nela Eu vou colocar da cor azul, né? Porque eu gosto muito da cor azul Só que eu vou colocar... Qual azul que eu coloco, galera? Acho que esse daqui, hein? Acho que é esse que combinou comigo, olha Ficou muito, muito bonito, galera Muito bonito mesmo Olha, vamos ver aqui dentro Aqui dentro ainda não tem nada, né? A gente tem que imobiliar ela Imobiliar ela bem bonita mesmo Vamos ver aqui dentro Aqui é o banheiro Beleza, aqui eu não tenho o que mudar Aqui é um quarto Mas que quarto é esse, minha gente? Vamos ver Vamos dar uma mudada nesse quarto aqui, galera Vamos colocar umas paredes novas aqui Vamos ver qual é a parede melhor Não, essa daqui não Tem que ser uma coisa bem moderna, né galera? Bom, olha esse daqui assim Vamos ver, galera Vai decidir nem comigo, hein? Não esquece de comentar qual parede eu posso colocar aqui, beleza? Tô arrumando bem legal Acho que eu vou colocar, galera, esse daqui Que ficou mais moderno Mais moderninho, mais bonito Agora vamos procurar um piso Vamos ver Um piso bem elegante Por assim dizer, né galera? Vamos lá Não tem nenhum por aqui que eu goste Que eu esteja gostando até agora, né? Vamos ver Não Um que combine com um quarto Não sei qual que combina com um quarto, galera Esse daqui Não, eu não sei Mas eu acho que eu não vou mudar o piso por enquanto, não Vou deixar assim mesmo E agora Eu vou ver uma cama Vamos ver Badge Não, é cama, né? Cama Cama Vamos ver uma cama Uma cama bem bonita pra gente colocar aqui, galera Eu acho que eu vou colocar essa cama aqui, ó Essa cama aqui Essa aqui mesmo Vou vender essa cama aqui E colocar essa no lugar, né galera? Pera, acho que eu tô colocando certo, será? Não, acho que é assim, né? Boa Acho que eu coloquei certo agora Acho que agora tá bem, bem legal, galera O nosso quarto Aqui eu vou deixar assim mesmo E aqui tá tudo ok Vamos lá Deixa eu fechar aqui Aqui é a cozinha, né? A cozinha também não tem o que mudar E agora vamos ver a parte de cima da casa Olha esta super casa, galera Meu Deus, muito louca, né galera? Mas é o seguinte, pessoal Se vocês aí quiserem que eu faça uma super festa Aqui no Adopt Me Vocês vão ter que me mandar convite aqui Ou me mandar o seu nick Falando aí por que que você quer participar dessa festa, né? Por que não? Você manda o seu nick Que aí eu vou tá te adicionando E a gente faz uma super festa aqui E grava um super vídeo, beleza galera? E também não esquece Que se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo Não esquece de vir aqui no Adopt Me Colocar o seu nick em algum patch Qualquer patch que você quiser Sei lá Um... vamos ver Um... esse pombo aqui, ó Esse Robin aqui Você vai lá Coloca o seu nick aqui, ó Peraí, cadê? Eu não sei onde coloca o nick, galera Mas você vai lá Coloca o seu nick E aí você vai tá ganhando um salve no próximo vídeo Mas lembrando que você precisa... Ah... está me dando patch, né? Pra eu tá podendo ler o seu nick no vídeo E... ah... como é que se diz? Fala ele no vídeo, né, pessoal? Então, olha Eu tenho esse ovo quebrado aqui pra abrir também Que eu quero muito ver que patch que vai vir aqui, pessoal Enquanto isso Vamos ir lá Pra onde a gente consegue fazer o super incrível Mega Bug, né? Vamos ver do que que eu vou Eu vou de... patins hoje, né? Vamos dar uma mudada Vamos lá Vamos de patins Enquanto isso Se você ainda não deixou o like nesse vídeo Aproveita pra deixar agora Porque se você deixar o super dedão no like nesse vídeo Você vai estar tendo chance de ganhar o sorteio E pra quem ainda não sabe Está rolando sorteio aqui no canal De patch lendário Ou 10 mil Robux, né, pessoal? Então, se você quiser tá ganhando Não esquece de deixar o like nesse vídeo Se inscrever no canal Passar no meu Instagram Que tá na descrição desse vídeo E também fazer o seguinte, galera Fazer o seguinte Vocês vão ter que comentar o seu nick E qual prêmio você quer, beleza? Então vamos lá Porque eu acabei passando aqui do lugar que é pra fazer o bug, né? Vamos lá Deixa eu ver aqui Uou! Caraca! Fiz uma manobra aqui, galera Que pelo amor de Deus, né? É bem aqui, ó Bem aqui que está o nosso incrível lugar secreto, galera Vamos lá Deixa eu tirar aqui E vamos indo em direção a esse super lugar, galera Aí vocês vão perguntar Zack, mas aonde que fica esse super lugar secreto? Ah, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês agora O super lugar secreto Ele fica nada mais nada menos Que aqui Ai, meu Deus Ele fica aqui, ó Você vem aqui assim E vocês estão vendo que eu estou quase fazendo o bug O bug é o seguinte, galera Vocês vão vir aqui assim, ó E... Boa! Passamos para o outro lugar do mapa, galera Vamos ver o que ela quer trocar aqui com a gente, né? Vamos ver o que ela quer trocar Ela tem um Shiba Inu Então eu vou trocar um... Um pet desse aqui Vamos ver o que ela tem, né? Só pra gente dar uma olhadinha mesmo Pra ver o que ela tem Ela tem essas coisas aqui Colar vermelho Bicicleta E um Shiba Inu Eu já tenho um Shiba Inu Então eu não vou aceitar a troca Até porque Esses são pets de inscritos Que os inscritos me deram, né, pessoal? Então muito obrigado aí A todo mundo que me doou esses pets Então vamos lá Porque pra você fazer o bug É muito simples Deixa eu pegar aqui de novo Porque eu acabei tirando A gente tem que ir lá pra cima Ai, meu Deus Pera aí Acabei aqui Ah, a árvore está me atrapalhando Aê, boa A gente tem que vir aqui em cima E vocês vão estar vendo Aonde que fica o lugar O lugar que guarda a pet secreta É bem aqui, galera, ó Vocês vão vir aqui Ai, boa Desbuguei E vão estar vendo aqui, ó Nesse finalzinho Aqui A ilha Ela fica Nesse final Cadê a ilha? Cadê? Não, não é aqui não É ali, ó É nesse lado aqui, ó Pra estar indo lá mais rápido Eu vou pegar aqui O Gancho de gelo, né? Pra gente estar chegando lá Bem mais rápido Olha aí, ó Bem rápido a gente chega lá E é bem aqui, galera Olha A gente vai estar vindo aqui Nesse lugarzinho azul aqui, né? E do lado vai ter um buraco muito grande, galera E aqui embaixo tem a ilha super incrível de pets lendários Exatamente E pra estar chegando lá A gente vai precisar de um pet que voa No caso meu é o Floquinho A gente vai estar pegando ele aqui E vai estar indo até lá Só que eu não vou ir agora, galera Porque demora muito E o vídeo vai ficar muito grande Então, pessoal Vocês podem fazer aí Que eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? Então foi isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação E também não esquece de estar participando aí Do sorteio que está rolando aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal Fiquem com Deus Um beijão Um abraço E falou Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão